Olá, bom dia! Já estamos no ar com mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Você que está aí do outro lado é sempre muito bem-vindo a participar com a gente. Bom dia, Marcela Asmaso e Branca. Bom dia, Amaral. Gente, nada a ver. Foi uma coincidência. Bom dia, Amaral. E tu que está todo de Black, Men in Black hoje? Exatamente. Vai caçar um ET por aí? Não, estou só comemorando o meu estado de espírito. Vigiparinho, meu Deus, ajuda. Eu vejo luz. Eu vejo muita luz. Eu vejo muita luz circulando. Você sabe que o preto absorve mais luz, não é? É, absorve, é, né? Exatamente, exatamente. É por isso que eu não vendo tanta luz. É, sou Marcial. Só luz, meu Deus. Você, abençoai, Deus. Coloque luz no nosso caminho, nos nossos corações, nos nossos espíritos. Todos os dias. Todos os dias. Já estou calada. Tudo bem? Tudo bem. Que beleza. Beleza. Os nossos telefones. 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... Olha, Marcela João, estou aqui com um livro muito bacana do meu querido Tadeu de Souza, que eu recebi aqui na redação da TV em Tempo com muito carinho, autografado, do jeito que eu esperava, né? Eu não recebi. Crônicas do Varro e Vento, do querido Tadeu de Souza, vou mostrar aqui na câmera. Você que está aí em Parintins, o lançamento foi agora, no fim do mês de junho, lá na nossa ilha Tupinambarana. E fiquei muito feliz pelo lançamento desse projeto do Tadeu de Souza, que ele já havia falado desde o ano passado. Já dei aqui aquela folheada bacana, já li parte e uma das partes aqui, eu faço questão de ressaltar, está na página 32 da Crônica do Varro e Vento e muito me identifiquei com ela, que é o que ele conta em relação à exportação do bodó em Parintins durante uma campanha eleitoral. Observe bem que isso aqui foi o slogan, o bodó internacional, o bodó para o Japão. Foi slogan de eleição na década de 1990 em Parintins, acredita nisso? Acredito! Sensacional esse relato do Tadeu de Souza em relação a essa campanha, em que, rapaz, o bodó se tornou uma das ferramentas mais eficientes para se ganhar uma eleição em Parintins. Olha, Tadeu, ri demais, gostei muito, mas muito do que você escreveu aqui. E apenas uma dessas histórias aqui contadas em Crônicas do Varro e Vento, do meu querido Tadeu de Souza, escritor, poeta e também jornalista, que faz seu papel diariamente lá em Parintins e que apresenta a edição diária do Agora Parintins. Aliás, Tadeu de Souza é imortal em Parintins, ele faz parte da Academia Parintinense de Letras. Aliás, é uma iniciativa dele e de outros poetas lá, muito merecido, porque em Parintins nós temos mentes brilhantes como essas que criaram ali a possibilidade de exportar o nosso bodó acari de Parintins para o Japão. Que maravilha, Tadeu de Souza! Fiquei muito feliz com a oportunidade de ler aqui todos esses relatos de Parintins, muito bem compilados nessa obra chamada Crônicas do Varro e Vento, do meu querido Tadeu de Souza, edição 2015. Vamos para o Agora Impresso, Marcelo. Show de bola, parabéns, viu, Tadeu? Olha só, gente, a gente está aqui com o nosso Agora Impresso de hoje, edição de terça-feira. Aliás, antes de você, eu vou te atrapalhar, porque eu lendo a crônica ali do bodó, a exportação do bodó para o Japão, e com essa imagem aí que parece um acari bodó, você sabe, eu não sabia que existia a diferença do bodó do Rio Amazonas para o bodó do lago, e tem, né? Tem, mano. Isso foi descoberto também durante esse estudo, né, que foi feito lá em Parintins. O do Rio Amazonas tem a carne mais dura, mais, sabe, mais firme, o do lago não é mais molinho, né? É mesmo, tá bom. Rapaz, olha, deixa pra lá, gente. Vamos lá, gente, o nosso Agora Impresso de hoje. Acho que o Geraldo não sabe disso aí. O Geraldo tem que ser do Rio, tá? Aliás, o Geraldo tem que ser dos dois, que eu gosto dos dois. Pra ficar molinho, não, do Rio é melhor. Qualquer peixe no Geraldo tá bom. Então, vamos colocar aquele nosso objetivo, tá, pro Geraldo ser ponto gastronômico. O Geraldo é o bicho. Eu também acho. Vamos lá, falsa cadeirante e bando assaltam 200 mil reais de caixa econômica. O crime tá sendo investigado pela Polícia Federal. E a gente traz aí esse destaque no nosso Agora Impresso, que também é destaque hoje aqui no programa, trazendo informações sobre esse caso aí, que ainda vai dar muito o que falar. A gente vê aí o acesso que essa cadeirante teve, entrou ali, sem passar pelo detector de metais, porque não podia, claro, a cadeira não passa ali pelaquela porta giratória que tem no banco. E acabou entrando com três pistolas e levou mais ou menos uns 200 mil reais da caixa econômica. É o destaque hoje do nosso Agora Impresso, que está em mais de mil pontos de vendas, espalhados por toda a cidade, a 50 centavos apenas, Amara. Hoje é dia 30 de junho. Eu quero mandar um beijo, peixinho, o coração explode. Bem caprichado pra uma amiga. Eu vou botar bem aqui, Jornal, rapidinho, tá? Quero mandar, volta aqui pra mim, são 10 horas e 5, 11 horas em ponto agora. Eu quero mandar um beijo, peixinho, o coração explode, bem caprichado, pra esse, esses dias. Ela é uma colega minha de faculdade, uma mulher vitoriosa, lutadora, criou o Rogerinho, a Bibi, meus sobrinhos lindos, que eram bem pequenininhos assim, que hoje estão galalau enorme de gente. Um grande beijo, porque ela está fazendo aniversário hoje. E eu quero mandar aquele beijo, peixinho, aqui. Ela com certeza não viu o beijo, que ela está trabalhando nessa altura do campeonato, mas depois você manda. Ela fica na internet, você manda pra ela, como é que você faz pra enrolar esse beijo assim, né? É uma técnica bem complicada, que eu fico assim, como é que é? Só o beijinho, tira a mão, tira a mão. E jupar aqui, assim, de um lado e do outro, e aí, às vezes escorrega. Espera, vamos lá. É porque até que é bem difícil. Recupera a moral, recupera a moral, recupera, tá ouvindo, vamos lá. Escorregou. Agora não vamos conseguir fazer isso. Ai, caramba. Agora pregou legal, né? Poxa, diria, não vou conseguir terminar o programa. O olho do sofá, tu saiu de óculos. Eu sei que estou vermelho. Meu Deus do céu. É, gente, está começando a chorar. Coisas do programa, agora o programa da sua comunidade ao vivo para a Tefé Parintins. Pra você que nos assiste em Coari, região metropolitana de Manaus. Eu não sabia que doía tanto ao ponto de vocês chorarem. É uma boa técnica, assim, a coisa horária. Ligue e participe. Você também acompanha a informação no nosso portal de notícias, em tempo.com.br. Coloca na tela o portal Em Tempo. Na Homepage tem informação sobre o Festival Folclórico de Parintins, aquilo que aconteceu aqui na capital e acontece também no interior, no Brasil e no mundo. Você fica bem informado. Acesse também as edições digitais do Agora Impresso do Jornal, Em Tempo, a Rádio Web Em Tempo. E pra acabar com essa história, 11 horas e 2 minutos. O programa agora já começou. Roda a vinheta aí pra gente se recuperar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.